Aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo Eu demorei bastante para fazer vídeo de novo Mas sempre estava acompanhando Então, aqui, essa base aqui é para a bomba que eu estou fazendo aqui para PCP Eu vou usar aquele mesmo modelo que eu usei da primeira vez, motor de geladeira Só que agora eu estou fazendo um negócio mais caprichadinho Fiz essa base, uma base redondinha Fiz essa rosca M12 aqui e fiz uma M10 A M10, eu vou colocar essa peça aqui, rosqueada aqui Que vai ser a válvula de entrada, certo? Daí aqui, eu vou pôr a válvula lá dentro, furado retinho lá A mola e a válvulinha Esse vídeo, para não ficar comprido, eu vou fazer passo a passo, certo? E aqui também já furei com a broca reta, lá embaixo Para mim, colocar a válvula de saída, para a pressão sair E não voltar Aqui eu vou abrir esse buraco Vou colocar o cilindro para fazer a bomba Para o pistão trabalhar E é isso aí Na sequência, a gente continua mostrando para vocês Vou usar aquele mesmo sistema de motor de geladeira Beleza Valeu, rapaziada E aí E aí E aí